Olá pessoal, tudo bom? Tô chegando com mais uma novidade pra vocês e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa gatinha aqui com seus gatinhos. Gente, olha que lindo, que dá pra você fazer peso de porta, tá? Dá pra você também colocar como enfeite na cama da criança pra ela ficar brincando. Gente, olha que lindo essa ideia, né? Então se você já gostou dessa ideia, continua assistindo o vídeo, dá o joinha pra mim, não se esquece, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, vai lá porque tem muita coisa legal que eu tô ensinando lá. Já comenta aqui que eu amo ler os comentários de vocês, já deixo uma sugestão que na medida do possível eu vou estar trazendo aqui pra vocês. E agora vem comigo aprender. Bom, então gente, ó, nós vamos fazer esse gatinho com esse tecido aqui, ó. Esse tecido, gente, ele se chama malha polar soft, tá? É um tecido que aqui atrás, ó, ele é liso e aqui atrás ele é, parece um atualhado, mas é bem macio, tá gente? Então é com esse tecido que eu vou fazer o gatinho, tá? E eu vou dar uma dica pra vocês de como vocês vão montar o gatinho nesse tecido aqui pra que você consiga fazer dois gatinhos com 35 centímetros, tá? Eu vou deixar os kits formados lá no meu site, o nome do site é artequencanta.com, tá gente? Se você quiser comprar esse tecido, tem vendendo lá no meu site, tá? E eu já vou deixar lá o kit lá do gatinho. Ainda não tem, mas a gente vai montar esse kit pra deixar lá, tá? Então quem quiser adquirir é só entrar no site artequencanta.com que já tem os kits lá, tá? Ah, e lembrando que tem os kits também da galinha e dos coelhinhos, né? Eu acho que o da galinha até já se esgotou, tá gente? Mas a gente tá preparando mais, em breve vai ter. Então se você não conseguiu pegar os kits, vai lá que hoje já vai ter, já montado esses kits, tá? Ó, então o que que eu vou fazer, ó? Você vai colocar aqui o gatinho, arreda ele um pouquinho pra cá, porque eu vou precisar dessa parte aqui, ó, pra mão, pra colocar aqui o rabo. Ah, peraí, antes de eu montar ele aqui, deixa eu falar como foi que eu dobrei aqui o tecido, tá? Ó, eu dobrei ele em quatro partes, olha, tá? Ele foi dobrado em quatro partes, tá? Ó, dobrei no meio, e depois dobrei no meio, tá? Aí, ó, vou arredar aqui, vou pegar uma parte. Aqui, gente, tem quarenta centímetros, tá? Porque esse tecido, ele tem um metro e sessenta de largura. Então aqui ele vai ter trinta e cinco centímetros e aqui quarenta, tá? Muita gente me perguntar quantos metros de tecido eu vou precisar pra fazer. Então já tô dando essa dica aqui pra vocês, tá? Pra vocês saberem a metragem e saber colocar no tecido pra que vocês possam aproveitar o máximo possível do tecido de vocês, tá? Ó, vou colocar o rabo aqui, deixa sempre aqui, ó, um centímetro, que aí fica meio pra lá e meio pra cá pra você cortar, tá? Aqui também, ó. Aqui em cima você deixa aqui um centímetro. A cabeça, olha, eu vou localizar ela bem aqui. Aqui assim, desse jeito, tá? Olha. Deixando aqui uma parte aqui, ó, aqui, sempre fazendo assim, tá? O gatinho, ó, um eu vou colocar aqui, aqui, são dois gatinhos, né? Um eu vou colocar aqui e o outro eu vou colocar desse lado aqui, ó. Pronto. Tá? Então aqui, ó, nesse pedaço aqui deu pra fazer o gato todinho e mais os gatinhos, tá? O focinho, gente, é outro tecido, tá bom? Então, ó, eu vou precisar de dois pedaços desse aqui, tá? Que é esse aqui, né? Aqui vai ficar um gatinho e nesses dois vai ficar outro gatinho. Você coloca direito com direito, tá? Naquele processo tudo. Então, gente, é isso aí. Essa dica que eu queria dar pra vocês na hora de vocês riscarem o molde, tá bom? Então, lembrando que esses tecidos, tá, gente, vão tá vendidos, vão tá sendo vendidos no meu site, tá? Então, corre lá. Tem dessa cor, tem uma cor, mas são três opções de cores que tem desse tecido aqui, tá? Que dá pra você fazer o gatinho, tá bom? Então, é artequencanta.com o nome do site, tá? Então, agora vamos lá pro nosso passo a passo. Bom, então, ó, vamos começar aqui pelo cor, tá? Eu risquei o molde, costurei, deixando essa parte aqui aberta, tá? Então, eu vou virar e vou colocar enchimento. Pronto, gente, olha, eu já coloquei enchimento, já fechei, olha, nem dá pra ver, ó. Esse tecido é bom por isso, porque a gente fecha, eu fechei aqui com agulha mesmo, normal, uma linha branca, ó, e nem aparece, tá? Então, ficou desse jeito aqui o corpinho. Bom, gente, ó, eu já tô aqui com a cabeça e esse aqui é o rabo. O rabo eu deixei aberto bem aqui e fui costurando em cima do risco. E a cabeça eu deixei aberto aqui embaixo e fui costurando totalmente. Eu vou virar, vou colocar enchimento nas duas, tá? Fechar também com alinhavo e volto aqui pra mostrar pra vocês. Pronto, gente, ó, já fechei aqui. O rabo também, gente, ó, fechei. Quando você for colocar o enchimento dentro do rabo, você coloca só um pouquinho pra ele ficar, ó, maleável, tá? Eu coloquei bem pouco enchimento mesmo, tá? E aí eu fechei. Bom, agora... Eu vou fazer aqui o focinho. O focinho, gente, eu tô usando aqui uma elanquinha, ó, tá? Ela estica nesse sentido aqui. Risquei o molde, costurei totalmente e abri aqui, ó. Fiz uma abertura nessa parte aqui. Vou virar e vou colocar enchimento. Pronto, gente, ó, quando você for colocar enchimento, você não coloca muito pra ele não ficar muito tufado, tá? Coloquei só um pouquinho aqui. Agora eu vou pegar aqui uma agulha com uma linha, essa linha aqui é de pêssego ponto, pode ser uma linha de crochê. E vou... Passar bem pelo meio pra dividir esse meio, ó. Aqui, ó. Dessa forma aqui. Não aperta muito, tá, gente? Eu apertei só um pouquinho mesmo. Aí aqui você vai fazer aqui o arremate. Ó, eu não vou cortar a linha, tá? Não vou cortar a linha. Por quê? Porque eu quero fazer o bigode aqui, ó. Aí você vai bordar aqui o bigode. Pronto, ó. Aí aqui eu vou fazer o arremate. E depois eu vou fazer o outro lado. Pronto, gente, ó. Tá? Então ficou assim. Aí aqui você ajeita aqui esse franzidinho. Tá? Ficou desse jeito. Bom, pra fazer aqui o nariz, eu vou cortar um círculo. Aqui eu tô fazendo com feltro, mas você pode fazer com tecido também, uma malha, tá? Esse círculo, ele vai ter três centímetros de diâmetro. Passei aqui o alinhavo. Eu vou colocar aqui um pouquinho de enchimento e vou fechar. Pronto, gente, ó. Se você achar que ficou pequeno, você quiser um nariz maior, você coloca com quatro centímetros, tá? Mas pra mim, gente, eu acho que tá bom desse tamanho, ó. Aí agora, olha, é só você colar aqui e depois passar aqui, rodeando, uma costurinha aqui, tá, gente? O nariz eu vou colar, tá, gente? O focinho, eu vou passar cola e vou costurar também. Ó, o focinho, eu vou passar um pouquinho de cola e depois eu vou costurar, fazer aquela costurinha. Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a agulha e vou costurar, fazer aquela costurinha invisível que eu sempre mostro aqui pra vocês, tá? Que é um pontinho no focinho e um pontinho aqui na cabeça. E assim eu vou fazendo, ó, pontinho aqui e um pontinho aqui, tá? E assim eu vou costurar, rodeando ela todinha, tá? Depois eu vou colar o nariz aqui e também vou colar aqui o olho. Mas eu volto aqui pra mostrar direitinho como é que eu vou fazer, tá? Então, eu vou lá fazer e volto aqui. Pronto, gente, ó, eu já costurei. Agora eu vou colar aqui o nariz. E vou colar o olho também, tá? Essa pérola, gente, é de 8 milímetros, tá? Se você quiser, você usa uma pérola mesmo. Essa aqui é a meia pérola. Aí, se for a pérola, você... Você, ao invés de colar, aí você costura, tá? O olho do gato, gente, ele não é muito grande, né? Vocês sabem. Você achar que tá pequeno, essa você coloca uma maior. Coloca a de 10. Pronto, gente, ó. Tá? Então, tá pronta aqui a cabecinha dele. Aí, agora a gente vai começar a montagem, tá? Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou colar e costurar. Do mesmo jeito que eu fiz aqui com o focinho, eu vou fazer aqui com a cabeça, tá? Você vai passar a cola e depois vai costurar. Essa parte. Você pode deixar a cabecinha mais assim ou assim. Eu vou deixar ela em pezinha, tá, gente? Mas aí fica a critério de vocês. Só amassa aqui um pouquinho e espera secar pra depois você soltar, tá? Aí, gente, ó, vou pegar aqui a agulha, tá? E vou costurar. Fazer aquela costurinha, tá? Que você já sabe qual é. Pronto, gente, olha. Tá? Costurei. Você costura aqui também, tá? O rabo, gente, também é a mesma coisa, tá? Essa parte mais fininha é pra cá. Vou colocar um pedaço... Vou colocar aqui um pouquinho de cola. E vou também costurar do mesmo jeito que eu fiz na cabeça. Pronto, gente, ó. Aí, agora, ó, eu vou fazer aqui o gatinho. O gatinho, gente, é bem simples. Tem o molde dele lá. Vou deixar essa parte aqui aberta, costurar em cima do risco, tá? Esse aqui já tá costurado. Eu vou virar e vou colocar enchimento. Pronto, gente, olha. Já costurei, tá? Agora, ó, o rabinho dele... Eu vou cortar aqui um pedacinho na medida de seis por três. Aí, eu vou enrolar aqui, ó. Eu vou enrolar e vou colar. Aí, bem aqui, ó. Vou colocar aqui um pouquinho de cola quente aí dentro. Nesse outro aqui também, ó. Ó. Aí, agora, é só colar lá, mamãe. Aqui embaixo, ó. Pronto, ó. Aí, a carinha dele, ó, só presta atenção, tá? Se você quiser colar o rabo depois que fizer a carinha, só pra não fazer errado, tá, gente? Pra não colocar desse lado aqui, ó. Porque desse lado aqui é a carinha, tá? Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma agulha. Essa linha aqui é uma linha de pêssego ponto, tá? Colocar aqui duas pernas. O nariz, gente, eu vou colocar aqui uma miçanga, ó. Costurar essa miçanga aqui, tá? Lembrando que se for uma criança pequena, tá, gente? Aí, você evita de colocar esse tipo de peça, tá? Procura colocar coisas que a criança não vá correr risco de engolir, tá? Ó, aí daqui, gente, eu vou fazer aqui um arremate. Ó, tá preso, tá? E aí, daqui, eu vou passar pra fazer aqui o olho. O olho, gente, eu vou fazer só um risquinho aqui. Se você quiser costurar uma miçanga, colar um feltro, eu vou fazer como se ele estivesse dormindo aqui, tá? Aí, você não puxa muito pra poder não... Ó, aí eu vou fazer duas vezes, ó. Puxei uma vez. Eu vou fazer mais uma vez aqui, só que indo lá pro outro lado. Ó, aí aqui, eu vou fazer o outro. Pronto. Aí, gente, ó, aqui... Aqui na boquinha, eu peguei aqui um velcro. Ó, aqui, eu já tenho colado, ó, o outro lado do velcro, tá, gente? Ó, esse aqui é um lado, esse aqui é outro lado aqui, ó. Por quê? Porque eu quero colocar aqui na boquinha dele e depois colocar lá como se ele estivesse mamando. Pronto. Aí, tá pronto aqui o gatinho. Eu já tô aqui com o outro pronto. Tenho também um de outra cor, se você quiser fazer de duas cores, o gatinho, tá? Aí, ó, depois, ó, é só colocar ele aqui mamando. Vou colocar os dois aqui, ó. E tá pronto. Assim, olha o rabinho como ficou, ó. E tá pronto. E tá pronto, gente. Olha só que lindo. Se quiser colocar esse aqui também, aqui no meio. Se você quiser colocar três, aí é só colocar três velcros, tá? Aí fica a critério de vocês, tá, gente? Então, tá pronto aqui a nossa gatinha. Gente, olha que lindo que ficou. Aí, se você quiser, você faz uma caminha pra ela, bonitinha, tá? Eu vou ver se no próximo vídeo eu trago aqui uma ideia de caminha pra pet, pra você estar aí colocando a gatinha, tá? Ou pode estar fazendo também pra algum pet, tá? Que como ela é grande, ó, ela não é tão pequena, né? Já fica o tamanho de um pet. Então, eu vou trazer aqui uma ideia bem legal aqui de caminha no próximo vídeo pra colocar essa gatinha. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e aguardem as novidades que vêm por aí. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.